Oi galera, tudo bom com vocês então? Hoje estou aqui com o Luiz Oi gente Lá do canal Kids Fan Se você não conhece, corre lá e se inscreve É muito legal E hoje a gente vai fazer qual o desafio, Luiz? Desafio do Slime Death E se você quer assistir, vem comigo Música Bom, o desafio funciona assim A Rafa, dá oi Rafa Vai fazer perguntas pra mim e pro Luiz Aí a Rafa, por exemplo, faz uma pergunta pro Luiz Se o Luiz errar, eu vou dar na cabeça dele Se a Rafa fizer uma pra mim e eu errar, o Luiz vai dar na minha cabeça O Slime Death Tá, vamos lá então Começa, Rafa Vamos fazer para o Impa? Ah, vamos, Impa Tá, você já ganhei Você começa então Eu começo? Tá Primeira pergunta Ai meu Deus O avião mais rápido do mundo era capaz de viajar a 10 mil km por hora Verdade ou mentira? Mentira Acertou O ator Marcos Palmeira tem medo de tubarão e não entra na água do mar de jeito nenhum Verdade Ah, não é justo porque a Isabel tem 52 centímetros em metro horas Ah, não é justo porque a Isabel tem 52 centímetros em metro horas Luiz Luiz A atriz Juliana Paz gosta de posturar nas horas vagas para relaxar Verdade ou mentira? É, eu acho que é verdade Acertou Que tortaria! Uma asa de mosquito move-se mil vezes por segundo Hum, deixa eu pensar Hum, deixa eu pensar Hum, verdade Verdade Verdade? Acertou! Aleluia! Uma três Uma três Luiz O pinguim é o único animal capaz de voar Andar sobre a terra e nadar por milhares de quilômetros Mentira Acertou! 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 Verdade 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 Errooo! A Ju impediu Ju não pode pedir Ju Não, não, não Vou acertar de novo Luiz Vamos lá, vamos lá Um vírus de contador conseguiu danificar centrífugas de enriquecimento de urânio no Irã O que poderia causar um desastre nuclear Verdade Acertou! O Facebook é a maior rede social de todos os tempos e possui mais de 1 bilhão de usuários. Verdade ou mentira? Verdade. Acertou! Luiz, existem pessoas capazes de ver, cheirar e sentir o gosto de músicas? Sentir o gosto de músicas? Existem pessoas capazes de ver, cheirar e sentir o gosto de músicas? Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Essa condição é conhecida como sinestesia. Ai, que droga! Ju, o pai da atriz, Isis Valverde, queria que ela fizesse faculdade de medicina e deu o prazo de um ano para Isis tentar a carreira de atriz. Mentira! Errou! A verdade! Agora é a vez do Luiz. Minha vez, gente. Vamos jogar. David Beckham, ex-áster do futebol, morre de medo de pássaros e não consegue nem chegar perto deles. Mentira! Errou! 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 Para! Eu vou tacar, eu ainda tenho que ser medroso. Medroso, medroso, medroso. Ju, com 95 gols pela seleção, Pelé é o maior artilheiro do Brasil de todos os tempos. Verdade. Acertou! Ha, 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 ha. Luiz, Renato Gaúcho é primo do apresentador de TV Luciano Huck. Verdade ou mentira? Mentira. Acertou! Mentira total. Xuxa já ganhou mais de 31 mil presentes durante seus anos de carreira. Verdade ou mentira? Acho que é verdade. Acertou! Sim, é verdade. Inclusive, em sua casa do Rio de Janeiro, ela tem um cômodo onde ela guarda todos os presentes. Caraca! Luiz, o cantor chorão da banda Charlie Brown Jr. é primo da apresentadora Sônia Brown Mentira Errou! Ju, o nome verdadeiro de Silvio Santos é Senor Abravanel Mentira Errou! Oh, é verdade! Inclusive o apresentador já explicou o origem do seu nome em seu programa Luiz Eu Gêmeos idênticos compartilham a mesma impressão digital, verdade ou mentira? Mentira! Mentira total Acertou, mentira total Nos tempos de escola, Fernanda Lima tinha o apelido de vassoura zumbi, verdade ou mentira? Vassoura zumbi Olha o medo da gente Verdade Acertou Tadinha Luiz, a cada 10 smartphones vendidos nos Estados Unidos, 4.1 são fabricados pela Apple Verdade ou mentira? Verdade, pura verdade 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 O apresentador Jô Soares é fluente em português, inglês, francês e sabe um pouco de alemão Ser fluente é saber falar língua Eu acho que é verdade Verdade Acertou-se! Luiz, estatisticamente homens levam 6 vezes mais raios que mulheres É verdade É verdade Verdade O que é o processo? Se inscreve de novo E também para não perder os outros desafios que vão ter Galera, me sigam nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela E muito, muito, muito obrigada pelos 1 milhão de inscritos Tchau gente Tchau gente Tchau gente, um super beijo E galera, eu encontrei agora aqui no shopping a Raquel, mais uma super seguidora aqui do canal Muito obrigada Raquel por todo o carinho, ok? Parabéns pelos 1 milhão de inscritos 1 milhão da Ju